Música Uma dúvida muito comum no nosso escritório é de produtores rurais que às vezes por circunstâncias adversas tiveram uma perda muito grande de produtividade e aí ele entra numa situação muito complexa porque ele precisa de dinheiro para poder pagar a dívida e tirar o nome dele da negativação, mas ele não tem esse dinheiro e se ele não tem esse dinheiro ele não vai conseguir tirar o nome dele da negativação, ele não vai conseguir retirar mais crédito para continuar produzindo e aí como que ele faz para poder resolver essa situação o que eu vou explicar aqui hoje para vocês é o seguinte, há circunstâncias em que o manual do crédito oral obriga a instituição financeira se essa dívida for com o banco a ter que prorrogar aquela dívida se se encaixar nos requisitos legais de prorrogação em que a lei obriga o banco a poder prorrogar se houver esse enquadramento é possível que o produtor requeira judicialmente que além de ser feita a prorrogação dessa dívida que seja dado a liminar para a retirada da negativação dele dos órgãos de proteção ao crédito e com isso ele possa continuar produzindo realizando novos empréstimos nas operações de crédito mesmo sem ele efetivar de imediato em um primeiro momento o pagamento daquelas operações portanto, caso você se encontre em uma situação como essa é importantíssimo que você procure que você converse com um advogado especialista muito obrigado